O nosso desafio, não só conhecer a inteligência artificial, se trata muito de fazer o bom uso dela. Cada vez mais a gente descobre que não é achar resposta, é saber fazer boas perguntas. Então, em se inserir nesse ambiente, começar a conhecer, é a gente aprender a se comunicar, saber fazer boas perguntas e, além de tudo, saber como a gente usa ela a nosso favor. Porque a inteligência está aqui para a gente e para o resto do mundo. Então, é uma ferramenta que vai estar disponível para todo mundo. Então, quem souber usar melhor, quem souber usar mais estrategicamente e fizer, e souber fazer boas perguntas, eu acredito que vai ser o grande diferencial.